Nesta videoaula eu te ensino passo a passo como recuperar uma peça que já foi esmaltada. É uma solução de pintura a frio para uma peça que de repente você não gostou do resultado da esmaltação, a requeima não vai resolver ou então essa peça sofreu alguma avaria, quebrou, você restaurou e aí o que fazer depois. É uma solução interessante, é uma técnica de um efeito prata que eu vou te ensinar, dá um efeito metalizado como este aqui e eu contribuo para que você desenvolva habilidades artísticas. Meu nome é Norma Vilar, eu sou artista plástica. Eu vou te explicar como eu pinto sobre uma peça que foi esmaltada. Essa peça aqui eu modelei, usei uma argila na cor marfim e quando eu fui instalar na casa do cliente, houve uma varia e ela quebrou, eu recuperei. Eu até tenho um vídeo no canal que eu ensino a recuperar peças, essa parte cinza aqui foi a recuperação com o durepox. E agora eu estou fazendo alguns testes e aplicando uma cor, um produto que tenha uma boa aderência nesse vidrado. E esse PVA, preto onyx, é um produto à base de água, ele é da True Colors, é um metal. Eu vou fazer uma técnica frio nessa peça, vou te ensinar. E é legal porque ela é um produto que tem muita resistência, então eu vou provocar um atrito aqui para você ver, ó. Com a minha unha, vendo, ela tem uma boa aderência. Lógico que se eu pegar algo mais rígido, eu ainda posso descascar um pouco, mas eu percebo que ela tem uma boa resistência. Depois, eu vou passar um permeabilizante para proteger ainda mais essa técnica que eu vou te ensinar a frio. Então, eu vou usar o produto do jeito que vem na embalagem mesmo, ele já vem pronto para uso. E vou aplicar de duas a três de mãos, intercalando o secado. A primeira, às vezes, não pega tanto, mas depois as outras já vai cobrindo mais. Vou cobrir ali onde eu provoquei um atrito e vou cobrir todo o restante da minha peça. Aqui eu já passei umas duas camadas. Aqui, olha, está na primeira, então você percebe que ela não pega tão bem. E é uma solução interessante porque, às vezes, você quer pintar sobre uma peça esmaltada aqui, quebrou. Ou, então, você não gostou muito do resultado daquela esmaltação e na requeima, você sabe que a solução não vai ser tão interessante. Então, é uma ótima solução, uma técnica a frio para resolver esses desafios de pintar sobre uma peça que já foi esmaltada. Vou aplicar agora no verso também e com um pincelzinho menor, depois eu vou fazer o acabamento nessas esferas, nos ovais. Enquanto esta peça vai secando, eu vou fazer a mesma técnica nesta outra aqui, que eu já iniciei. Essa peça, ela era uma peça que tinha quebrado aqui também. Eu ensinei ela no vídeo, que eu vou deixar aqui como um vídeo de sugestão no final. Esse projeto é uma escultura que eu modelei também e ela quebrou quando eu fui colocar no forno. Aí eu restaurei, eu ensino você a restaurar neste vídeo. E fiz um fundo de PVA nessa cor cerâmica. É importante quando a peça está biscoitada você passar um fundo, porque assim você economiza mais o seu produto, porque ela não chupa tanto. Eu até apliquei aqui nessa peça no verso direto na peça biscoitada, mas eu senti que ela absorveu bem mais. Mas em relação ao resultado da técnica não compromete, é mais para economizar o produto também, né? Que é importante você passar esse fundo. Então, eu vou aplicar três demãos intercalando de secagem. Procure esticar bem a tinta PVA metal, para não ficar a textura, porque na próxima etapa que eu vou fazer um envelhecimento, se eu deixo a textura, essa textura pode evidenciar, a não ser que você queira, né, criar de outra forma. Porque a peça que você vai modelar, você pode também criar um tipo de textura, seguindo o seu gosto pessoal, né? Passaram-se 24 horas, e o que eu fiz aqui foi caprichar um pouquinho mais nessa reposição, porque é uma técnica que evidencia a parte do baixo relevo. Então, eu fiz uma outra capinha aqui, caprichando mais. E o que eu quero te mostrar é em relação à resistência dessa tinta que eu escolhi para fazer essa técnica frio. Ela tem uma ótima aderência. Aqui eu já passei três camadas e esperei secar bem. Então, eu faço um atrito, ó. E ela tem uma boa resistência. Com certeza vai ficar melhor quando eu aplicar depois um fixador da técnica, né? Que pode ser um impermeabilizante, tipo esses nova cor de telhados, ou então um verniz spray. Agora eu vou aguardar secar bem e fazer o mesmo procedimento aqui, aplicando umas três camadas intercalando a secagem neste ponto. Para fazer o envelhecimento agora, eu vou usar, que eu gosto muito, um betume, a base de água. Olha que legal, betume, o seu luva em água. É o Tom Marrogani. Então, eu vou colocar o betume em uma bandeja, e vou usar uma esponja para fazer a aplicação. Então, eu peguei uma esponjinha, tipo essa que você usa na pia da sua casa, removi a parte mais rústica da esponja, e recortei com a tesoura nesse formato, para ficar mais tranquilo a aplicação também. Esse betume, você encontra em loja de material para artesanato, materiais artísticos. Então, eu vou colocar aqui numa bandeja, ele já vem pronto para uso. Eu gosto de limpar o biquinho assim. Então, eu vou vir esponjando com este betume primeiro. Depois eu vou fazer a remoção do excesso. Você também poderia aplicar com um pincel. Então, eu venho esponjando toda a peça inteirinha. Lógico, em um trabalho maior, você já vai fazendo e fazendo a remoção do excesso por partes. Mas, no caso aqui, como é uma peça que tem aproximadamente uns 40 centímetros de altura, dá para ir fazendo tudo de uma vez. Principalmente na parte de baixo relevo, vai esponjando. Pode ser com um paninho ou uma esponja umedecida, você vem removendo o excesso. Então, eu peguei uma esponja maior aqui, umedeci um pouquinho em água e vou removendo aqui o excesso. Como se eu desejasse destampar o trabalho. Fica muito lindo, vai criando nuances. Alguns lugares mais escuros, outros lugares mais leves. Por que eu faço a opção, às vezes, pela espuma? Porque se eu uso o pincel para aplicar, às vezes fica a marca do pincel. E aguardar a secagem. Vou fazer o mesmo procedimento na outra folha. Para fazer a remoção, eu estou usando essa esponja maior aqui. Tem que ficar atento, porque como é a base de água, a secagem dele é bem rápida. É diferente do betume tradicional, que você coloca água ras e o betume reage com a água ras. A base de água tem que trabalhar de uma forma mais rapidinha. Mas eu gosto muito do efeito do envelhecido, a base de água também. Com a esponja seca, você consegue um determinado tipo de efeito. Se você umedece a esponja, vou mostrar aqui, um pouquinho em água. Você consegue evidenciar mais a primeira etapa. Essa técnica frio que eu estou te ensinando, eu trabalhei, então, uma primeira etapa com o metal PVA. Agora, eu estou aplicando a segunda etapa, que é o envelhecimento, usando esse marroganha, um betume à base de água. E depois, vai acontecer uma terceira etapa, que é uma pátina, que eu vou fazer metalizada. Para finalizar o trabalho, eu vou fazer uma fixação, usando um verniz spray. Então, em poucos passos, em poucas etapas, você consegue uma técnica frio bem legal. E um tipo de solução interessante, para pintar sobre uma peça que já foi esmaltada. Vou fazer agora no verso. Agora, nessa etapa da pátina, é a única etapa que nós iremos usar um produto que é solúvel em água raça. Então, a limpeza dos pincéis, você limpa. Eu, normalmente, eu deixo um piz só para essa função, e um pincel só para essa função também. Então, eu nem preciso usar o solvente. Eu gosto também de fazer misturas. Vale a pena você sempre experimentar. Aqui, a pátina, você poderia usar uma Gold Fix na cor ouro. Tem ouro rico, ouro velho. Eu vou usar esse prata, que eu gosto bastante, mas eu vou quebrar ele um pouco com esse iridescente. Eu acho difícil de falar, mas é esse o nome. É uma cera em pasta. Então, eu vou colocar 50% de cada. O prata, eu vou até colocar um pouquinho menos. Eu vou misturar os dois. Eu estou usando aqui uma espátula de metal. E com uma trincha, assim, um pincel com as cerdas duras, eu molho ali, rende pra caramba, tá? E tiro o excesso aqui ao lado. Então, é um pincel sujo dessa pasta metálica. Aí, você vem aplicando com o pincel deitado, bem de leve, pra ele pegar só na parte saliente. Eu vou passando o pincel em vários sentidos e tem que tomar cuidado, porque senão ele tampa totalmente as etapas anteriores. Então, tem que ficar atento. Uma molhadinha só no pincel, praticamente dá pra fazer a folha toda. Então, agora que eu já tirei o excesso do pincel, eu vou passando várias vezes. Legal. Aí, eu fiz a pátina, suavizando o envelhecido. Assim que secar, eu faço um polimento. Vou fazer o mesmo procedimento na outra peça e no verso delas também. É interessante o processo, né? Você primeiro passa um metal, mas ele fica chapado. Aí, você passa o envelhecimento, dá a impressão que cobre tudo a etapa anterior. É agora que volta com essa pasta, o prata, chamando o efeito. Então, ele revela todas as etapas anteriores de uma forma bem sutil. Deixando a técnica mais artística. Só tem que tomar cuidado com o peso da mão pra não tampar demais, né? E agora, eu vou deixar secar e dar uma polida. Agora, eu vou fazer um polimento. Então, eu peguei um tecido de algodão. Poderia ser uma malha também. E vou polindo todo o projeto. Vai ficar lindíssimo na hora que faz o polimento. Tudo que eu faço na frente, eu faço no verso. Porque assim, a peça fica com um acabamento mais fino. E essa técnica frio, você pode aplicar projetos escultóricos, projetos tipo esse aqui, que é uma escultura de parede. Pode ser numa peça funcional, como é um centro de mesa. Eu só não usaria pra colocar alimentos. Mas até pra uma peça funcional, por exemplo, a parte externa de um vaso, fica lindíssima. Ok. Até aqui, tudo bem. Agora, eu vou assinar a peça. Para assinatura, você pode voltar pra aquela primeira cor que você usou. Primeiro produto, no caso, o metal PVA. Que ele vai aderir aqui. Eu pinguei um pouquinho de corante preto. Sabe esses corantes que você encontra em lojas de materiais pra pinturas de casa? Materiais de construção? Ou então, até em lojas de materiais artísticos também vende. Algumas lojas, né? Então, eu preparei aqui. Coloquei um pouquinho do produto com o corante. Chegou no tom que eu queria. E vou assinar. Se você não gostar, errou alguma coisa, dá pra apagar. Com o pano umedecido, você remove. Se você for rapidinha, dá tempo. Começa novamente. Diluir um pouquinho mais aqui. Você tem que ser criativo na hora de assinar também. Porque, às vezes, não dá pra colocar a assinatura completa. Ou, às vezes, a peça é um pouco irregular. A primeira folha, então, eu assinei em duas partes. Norma vilar. E esta outra folha eu assinei na mesma parte. E assina também de uma forma que, quando for compor na parede, fica interessante. E eu gosto de assinar também sempre com uma cor que fique, assim, dialogando com o trabalho. Uma cor... Às vezes, por exemplo, se eu assinasse aqui com uma azul, talvez chamaria muito mais atenção pra assinatura do que pra peça em si. Então, eu prefiro sempre deixar a assinatura um pouco mais discreta. Mas, é também o estilo de cada artista. Pronto. Chegamos na última etapa do processo. Essa daqui eu vou explicar pra você. Eu nem vou demonstrar. É muito simples. Você vai pra um lugar arejado. Protege, né, o chão com um plástico. E você aplica de várias camadas. Eu vou aplicar umas 10 camadas, intercalando a secagem desse verniz spray. Esse é o da Acrylex. Eu gosto do brilhante. E é um procedimento muito importante pra proteção do seu trabalho. Pra fixação desta pintura a frio sobre aquela pintura esmaltada que tínhamos aqui. Então, é o que vai proteger o trabalho. E esta técnica a frio específica que eu te ensinei. Como eu usei no final uma cera que é a base de água rás. Ou seja, a limpeza dos materiais é na água rás. Se eu passar um hipermeabilizante também à base de água rás. Com um pincel, por exemplo. Pode ser que eu remova no movimento do pincel a cera. Então, eu prefiro aplicar pulverizado. Então, a ideia do spray é bem legal neste caso. Então, eu prefiro aplicar pulverizado. Tchau. Obrigado.